Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, é, seu profeta, é, 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 é. Este som de alarido retumando está, retumando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus, já voando estão, já voando estão. William Branda foi seu nome, e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. E eu vos digo a vós, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e quem bate, abri-se-lhe-á. Deus enviou Seu filho amado, pra me salvar, e perdoar, na cruz morrer. Por meus pecados, mas ressurgiu, e vivo como vai estar. Porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei, que minha vida, está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim, chegar a hora, em que a morte enfrentarei. Sem medo então, terei vitória, terei na glória, o meu Jesus, que vivo está. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Porque ele vive, temor não há. Está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Que vivo está. Porque ele vive, temor não há. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Somente isto poderia fazer de nós, pessoas que não passam também. Que não se desvanecem, que não perecem. Porque se ele não perece, nós também não pereceremos, se ele vive em nós. Se ele está em nós. E eu vos digo a vós, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe. E quem busca, acha. E a quem bate e abri-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem? São Lucas, capítulo 11, versículo 9 ao versículo 13. São palavras de Jesus Cristo na parábola do amigo importuno. Neste mundo de tanta solicitude, de tanta necessidade, uma necessidade chama a outra como um abismo chama o outro abismo. Os pedidos e as demandas dos homens, de um modo geral, quase todas elas, são em direção do natural, das coisas materiais. Há um profeta na Bíblia que disse que o homem carregaria dinheiro em saco furado. Ora, que expressão grosseia, que expressão grosseia, que expressão esquisita, mas que tem um significado tão profundo, tão real no seu cumprimento. Carregar dinheiro em saco furado, isto quer dizer que nunca enche a medida de quem quer ser. Mas, ouvintes, tudo parte de um ponto, tudo parte de uma estaca. Se o homem conseguisse voltar à estaca zero e partir dali e dar cada passo de sua vida devidamente seguro de onde está pisando, sob orientação de Deus, sob orientação do infalível, tudo seria diferente. Aliás, é um conselho que as pessoas desorientadas, que estão sofrendo um desequilíbrio, que estão desesperadas nesse instante, devem acatar, devem receber de Deus nesse instante. Talvez não puderam parar quando estavam bem de vida, bem de saúde, mas agora estão paradas. E podem ouvir um conselho de Deus. Volte à estaca zero, volte à casa do pai, volte ao ponto de partida, como filho pródigo ou tom. E verás então, que o pai sempre é pai. O pai sempre é pai, mas de quem? Do filho. Então, o filho, por sua vez, sempre é um filho. Ou mais cedo ou mais tarde, ele se lembrará da estaca de onde ele partiu. Ele encontrará justamente onde ele se desviou do correto, do certo, da certeza, da segurança. Vocês conhecem a parábola do filho pródigo e já estão entendendo tudo a estas alturas. Ele não contentava, não contentou com o que tinha na casa do pai. E quis ser um aventureiro. E numa missão de aventura, ele chegou a um ponto de desejar comer as bolotas que os porcos comiam. Oh, que experiência tremenda! Mas vale a pena lembrar-nos de que sempre ele era um filho. Um filho que um dia fez um pedido. Um pedido que naturalmente sangrou o coração do seu pai. Mas o pai lhe atendeu o seu pedido. Aquele filho não saiu sob uma vontade própria, perfeita de seu pai. Mas saiu sob uma vontade permissiva. Ele fez o pedido e o pai lhe atendeu. Conforme já afirmamos, não sob uma vontade própria, perfeita. Mas sim sob a vontade permissiva. Deus tem duas vontades. A vontade perfeita, própria dele e a vontade permissiva. Como você também. Qualquer pai de família, qualquer pessoa que está me ouvindo nesse instante pode entender isso perfeitamente. Há coisas que você admite como permissão. Mas há outras que você admite como vontade própria, perfeita, nascida de dentro para fora. Israel pediu um rei. E sob a vontade permissiva de Deus, Israel recebeu o rei Saúl. Aí está um exemplo claro. Mas por que ele pediu? Bom, um bom assunto para nós meditarmos, continuarmos na nossa meditação nesse instante. Uma vez que Jesus disse, pedi e dá-se-vos-a, buscai e achareis, batei e abrisse-vos-a. Vamos pensar no pedido de Salomão. Quando tudo estava diante dele. Quando Deus, como um verdadeiro rei, disse para ele, o que você pedir, eu te darei. Salomão, côncio de sua responsabilidade. E naturalmente, julgando-se completamente incapaz, débil, insuficiente em si mesmo, de desincumbir uma missão que tem um tipo perfeito na Bíblia Sagrada do Espírito Santo. Salomão, pediu sabedoria. Oh, sim, pediu sabedoria. Que sabedoria pediu Salomão? Todos sabem que foi a sabedoria do alto para julgar, para discernir. Ele tinha que julgar o povo. Ele tinha que decidir por duas mulheres que estavam em contenda por causa de uma criança, morta e uma criança viva. Que sabedoria Deus deu para aquele homem. E São Tiago disse para os cristãos, sem exceção de classe, condição, sexo. São Tiago disse à irmã, ao irmão, se você tem falta de sabedoria, peça. Mas não peça, duvidando. Eu não estou falando de uma sabedoria que você tem que conseguir num banco de escola, de uma faculdade. Porque aí você tem que buscar através dos livros, através do sistema escolar educacional. Mas Tiago está falando de uma sabedoria que deve ser pedida a Deus. Então está claro que se refere exclusivamente a uma sabedoria que vem de Deus. Sabedoria do alto. Como se necessita de sabedoria nesses dias? Como se necessita de sabedoria no lar? Como os esposos estão precisando de sabedoria? Como as esposas, as mães, as moças, os moços, estão necessitando da sabedoria do alto? Mas em busca da sabedoria terrena, desprezam o mais excelente. Quando Deus disse buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Agora quem traz essa sabedoria? É o Espírito Santo. Davi pediu a Deus com angústia, com desespero, vendo seu pecado diante de si. A coisa que poderia de fato lhe separar de Deus, o que significa tirar dele o Espírito Santo. Então ele clamou. Cria em mim, oh Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. E não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. O que valerei eu sem o teu Espírito? O que vale um homem sem o Espírito de Deus? O que vale um sanção depois de realizar tantas façanhas? O que vale um sanção com os olhos furados? O que vale uma igreja? O que vale um crente? O que vale um pai de família sem pulso, sem o poder de Deus? O que vale uma mãe? O que vale uma mulher sem o poder de Deus na sua vida? O que vale um povo sem Deus? O que vale as riquezas? O que vale Israel sem o profeta? Sem o assim, diz o Senhor. Qualquer inimigo se ajuntava aos redores de si e o assombrava, o levava à idolatria, o levava aos bostes, aos altares fabricados por homens pagãos. O que vale um homem sem Deus? Não retires de mim, oh que pedido. É uma hora de pedido. Nós estamos vivendo os últimos momentos. Se damos oportunidade para pedir, só se pede cura, só se pede solução de problemas. Isto mostrando que estamos atolados, soterrados, mergulhados, nas aflições terrenas causadas pela demanda, pela busca das coisas naturais. Jesus disse pedir, dá-se-vos a buscar e achareis. Ele estava se referindo ao Espírito Santo, que deve ser pedido. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. Não dá o Espírito Santo simplesmente para você falar em línguas estranhas, profetizar. Nada disto soluciona o problema de quem quer que seja mais. 1 Coríntios 13 tem se cumprido, porque o que é perfeito tem vindo, que é a palavra completa. O Espírito Santo não pode fazer outra coisa, senão te revelar as Escrituras. O que ele fazia naquele dia de Lutero era revelar que a salvação era de graça. Mas o que ele fazia no dia de Wesley era revelar que sem santificação ninguém veria o Senhor. O que ele fez nos dias dos pentecostais, dos dons espirituais, foi mostrar que este é um direito da Igreja. Os dons espirituais nas Escrituras. E o que faz o Espírito Santo nesta era? Está levantando grandes líderes prometendo tudo como disse São Pedro. Quando eles próprios estão escravizados. O que faz o Espírito Santo nesta hora? Nesta hora em que o mundo se encontra totalmente inseguro. Em todos os sentidos, em todas as alas, não há segurança. Dizem a paz, a paz. Dão as mãos uns aos outros. Quando as Escrituras dizem, quando disserem a paz, paz virá repentina destruição. Porque o homem tem pedido mal, pedi, pedi e não recebereis porque pede mal. Você pede o Espírito Santo esperando em falar línguas e estará satisfeito com isso? Você está pedindo mal, por isso não recebe o Espírito Santo. A filha de Herodias fez um pedido suborientada pela sua mãe corrupta. Pela sua mãe adúltera. E que pedido louco, que pedido doido, pedir a cabeça de um profeta. Isto é, trancar a boca de quem feriu o seu pecado. O melhor que ela poderia ter feito e que jamais aconteceria, porquanto ela era uma imunda. Ela era dizer assim, solte João Batista, deixe que sua boca abra, se abra contra o meu pecado. Quando há uma boca se abrindo contra o pecado de um povo. Quando o profeta de Deus vinha abrindo a sua boca contra o pecado de Israel. Era lhe dando uma oportunidade. Era procurando salvar Israel. Quebrar seus baalins, quebrar seus astarotes, quebrar seus credos, quebrar seus dogmas. Vencer, portanto. Se Herodias fosse sua mãe sábia, que pelo menos tivesse caído em si. Naquele íntere, naquele espaço de tempo. Ela diria, minha filha, peça para Herodes soltar João Batista com liberdade de abrir sua boca. Gritar nesse deserto, ferir os nossos pecados. Onde está a sabedoria que vem do alto? Pergunte onde estava a sabedoria nos dias de Jesus aqui na terra. Sabedoria para saber quem era o Cristo. Estava com um pescador, não é? E vocês, quem dizem que eu sou? Tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Quem lhe deu essa ciência, Pedro? Quem lhe deu essa sabedoria? Quem poderia nos dar sabedoria nesta era para ver um profeta? Para ver a mensagem de Deus? Para ver o cumprimento das escrituras? A Pedro não foi a carne nem o sangue, então muito menos a nós. Poderia ser a carne e o sangue. Que o Senhor vos abençoe, ouvintes. Que o Senhor vos dê graça nesta hora. Sabedoria do alto, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020. 15.020. CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Voltem a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. O que mensagem cheia da compaixão de Deus, a do Evangelho Santo, que nos conduz aos céus. Eis a nova quem em Jesus confia. Dele há de ter verdadeira luz, vida, perdão e alegria. Temos na cruz de Cristo, bênção e salvação, porta da vida aberta, única redenção. Eis a nova quem em Jesus confia. Amém. 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 Deus, que descobre os escolhidos seus, cheia de amor, graças do céu, o fragor da compaixão de Deus e da-nos graça tanta. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro, vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro, vamos, irmãos, pregar, moi confiados no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção.